Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero saber qual desses canivetes da QSP você curtiu mais. O modelo Parrot com a lâmina Spear Point feita com aço D2 e cabos em G10 ou o modelo Penguin que conta com as talas feitas em micarta, clip deep carry e uma lâmina do estilo Chips Foot que também é feita com aço D2. Pra quem prefere canivetes maiores, o QSP Gavial também é uma excelente opção, ele tem a ação rolamentada e as talas em G10 é um canivete realmente bem grande mesmo. E pra quem busca um canivete feito com aço 14C28N, o QSP HALC é uma excelente opção. Lembrando que todos eles estão disponíveis lá na loja FACAS HQ e com o cupom EDCBRASIL vocês têm 5% de desconto. Com as talas feitas em titânio e a lâmina feita com aço CPM e 20CV, o Penguin Plus também é um modelo sensacional. Outro canivete que eu gosto muito é o QSP Pelican, um modelo muito parrudo que conta com o clipe em titânio e a lâmina feita com aço S35VN. Pro vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou pessoal! Tchau! Tchau!